A tua mulher é guardada, a tua mulher é guardada, é uma mulher bem guardada, há tanta mulher no mundo, que dá o fio com a te garada. E agora vou-te dizer, e agora vou-te dizer, como o meu mar de Neubrália, nos devemos destalar, galera, daquelas que estão em casa. E eu por hoje a viagem mais, e eu por hoje a mãe e praia, se a casa é descarrada, é que este sobra as ovelhas de fogo, que o meu mar de Neubrália, até ir na carmoneta, ao que eu vou lutar. Foi coisas que eu mal ouvi, eu conheço a tua vida, foi coisas que eu mal ouvi, a tua mão da te ser pra andar, porque está cheinha de ti. É um homem anormal, A mulher até fica doido e bom, quando diz que vai a Portugal. A mulher até fica doido e bom, quando diz que vai a Portugal. A mulher até fica doido e bom, quando diz que vai a Portugal. E o leitão é muito perreiro, a mulher nunca é saber a dele, só quer é saber do dinheiro. Sou original português, ai do leitão coitadinho, me manda o dinheiro, oh filho do meu. E agora para terminar, esta cama e consigo, estou a brincar com o leitão, ele para mim é um grande amigo, olha como podeis ver, eu digo coisas com jeito, eu brinco com o leitão, nunca lhe voltei aos pães. Eu vou-vos perrir perdão, até já estou arrependido. Eu vou-vos perrependido, eu vou-vos perrependido. Eu vou-vos perrependido. Ninguém tem nada como isso, agora vou-me apresentar, ninguém tem nada como isso, toda a vila do Santo Mã, cidade do Santo Teixe. Eu vou-vos perrependido. 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 Um beijinho para o leitão. E a goita já está fodida. E a goita já está fodida. E a goita já está fodida. Eu sou um homem de fado, ele no fim das atuações, anda sempre com o chapéu do lado, olha que me pode ver, oh dona Maria Augusta, pode peinar a burra cheira, mas não vai ser a vida curta. Música E agora para te dizer, eu até fico muito contente, naquele ano é só o teu, também é meu presidente, olha que me pode ver, oh dona Maria Augusta, me lê, oh dona Maria Augusta, me lê, oh dona Maria Augusta, já vai, oh dona Maria Augusta, me lê, 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 Foi coisa que não enjoou, e até a sorte foi a dele, que a máquina não errou. Olha como pode ver, não é típico doente, se ele esteve ligado às máquinas. Foi pena não faltar antes, não é típico doente. A CIDADE NO BRASIL 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 Pra passar o meu anotar Eu recebi um pão-vindo Pra passar o meu anotar Em casa da minha viúva E a dar-lhe o meu anotar Uma antiga ou uma filha boa Para fazer-se que o anotar Preparei-me e não fui, preparei-me e não fui À casa da minha filha, de aprender a lavar a salva Não há no ver a cozinha, ninguém pode imaginar A minha filha, minha filha Não há no ver a cozinha, ninguém pode imaginar Mandaram-me entrar para Deus Mas é o nome da coelha, é o museu por uma vez E nós que devem ser feita, a gente vem a ver Minha filha, minha filha Não há no ver a cozinha, ninguém pode imaginar Não há no ver a cozinha, ninguém pode imaginar